Hoje nós vamos ver esse fone de ouvido da JBL, o Tune 205 Bluetooth, eu li uns reviews desse fone, todo mundo falava que o áudio dele era muito bom e eu decidi testar um aqui para a gente comparar e eu vou fazer primeiro um unboxing aqui para a gente ter noção de o que que vem na caixa e as primeiras reações e depois o review do produto em si mais para frente desse vídeo e o que eu achei testando ele. Então a primeira impressão aqui, a caixa é legal externamente, tem um alto relevo aqui que eu não sei se dá para ver, eu percebi que esse fone vem várias cores e uma das cores que eu achei mais legal foi esse branco e rosa entre os mais claros, tem um branco e prata, esse aqui é legal para as meninas, apesar de ser até legal como neutro, tem um preto também, só que eu vi que muita gente testou, eu só vi review do preto então eu decidi pegar uma cor diferente para a gente ver ao vivo. Aqui vem falando bastante coisa na caixa, como som puro, mãos livres, quem já sabe ele vem com esse cabino flat né, achatado para não enrolar e o comfort fit que foi uma das coisas que eu pessoalmente escolhi esse aqui por causa disso, o formato da cabeça dele aqui que é tipo da Apple, o AirPods que ele não faz tanta pressão pressão no ouvido teoricamente, ao invés daqueles que entram diretamente, como eu vou usar esse aqui mais para ver filmes, não tanto para correr nem nada, esse aqui é um meio termo legal entre um fone que fica completamente solto e um que fica bem inserido no ouvido e que não causa tanto desconforto quanto aqueles in-ear, os de borrachinha que você coloca no ouvido, geralmente esse causa um desconforto independente do material, do tamanho, na minha experiência eu percebi que eles causam desconforto, alguns mais, alguns menos dependendo do material, mas todos em geral para mim são desconfortáveis, alguns mais, o benefício daqueles é o isolamento acústico né, que eles de uma forma passiva, eles dão um abafamento acústico muito bom, porém em contrapartida eles são desconfortáveis, então esse aqui é o meio termo que eu gosto para isso, a caixa é bem legal, ela é meio fosca, como eu disse antes, tem uns detalhes aqui de uns triangulozinhos, não sei se dá para ver, tem vários corde barra aqui, dá para você ver que é um produto feito para vários países, e aparência que ela mostra o fone que está lá dentro, é que é bem legal, é uma coisa que eu já não gostei aqui de cara, foi a cor desse, dessa parte de baixo aqui do fone, que é cinza, enquanto aqui é branco, então aqui está dando um aparente de ser alta qualidade, os materiais aqui já dão um aparente de ser um produto mais barato, é um plástico, você vê que é mais barato, mas eu ainda não vi ele totalmente para saber se vai combinar, então vamos ver aqui por dentro. A outra observação que eu quero ver, aqui fala 6 horas de bateria, mas pelo que eu vi dos reviews, dura mais ou menos 4 horas, vamos ver se é ou não, então aqui a gente tem os manuais, o fone em si, cabinho de carregamento, eu imagino que esse laranjado seja por causa da JBL, o logo deles, o material do cabinho de carregamento é legal, é uma borracha de alta qualidade, ele também é flash, apesar que você não vai enrolar isso aqui nem nada, mas ele é flash também para combinar com o produto em geral, eu geralmente não gosto desses fones muito pequenos, esses fios, vai ser muito pequeno, eu entendo o que eles fizeram, a ideia é que você vai carregar ele só na bateria, no carregador, o que que seja, mas pelo menos para o meu uso, geralmente eu gosto do filtro adicional maior, cabo maior, que dá para você colocar o carregador mais embaixo e colocar o fone em cima da mesa, alguma coisa, esses aqui são mais convenientes para bateria externa, só que quando a bateria externa ele é menorzinho, mas em geral se você for usar um carregador de parede, esses aqui te dão um problema, que você tem que pendurar ele no carregador e tal, e você não vai querer pendurar seu fone da JBL no carregador, na parede, é, então eu preferia ter um cabo um pouco maior, mas também não faz uma diferença, porque eu acho que todos nós temos cabos jogados para tudo que fica até o lado USB hoje em dia, então você pode usar um outro cabo, os manuais aqui, os manuais aqui, eu vou abrir aqui para ver, aliás eu vou deixar isso aqui para depois, eu não vou abrir isso agora, é, mas eu estou vendo aqui que vem um manualzinho mostrando como que, que abre ele, como que opera o fone, e parece que tem um adesivo, não, vou abrir isso agora para descobrir o que que vem aqui dentro, vamos ver aqui, um negócio que eu tento fazer diferente também é o que que eu já vi na internet, então ninguém geralmente mexe nesses manuais, então vamos olhar ele aqui, vem um adendo aqui, alguma correção, só que totalmente em chinês, então não sei o que que eles tentaram corrigir aí, vamos começar de trás para frente, cartão de garantia, várias línguas, tá, explicar como funciona a garantia do produto, o manual em si, ó, se esse aqui é o manual, o que que é esse aqui? Então, novamente, várias línguas aqui, qual que é a diferença? É, aqui vem outras línguas mostrando as especificações do produto, o que mais? é, vem mostrando a operação do LED, e bastante língua, viu, rus, português, japonês, indiano, coreano, chinês, dois tipos de chinês, hebraico, então, o manualzinho, pelo esse aqui deve ser um bom alerta de segurança de como usar, ah, esse aqui é tipo o manualzinho da FCC falando, tipo a Anatel falando as normas técnicas e como que a interferência funciona e esse tipo de coisa, vamos ver se é a mesma coisa, ah, warning, security, person safety, é, aqui tá mostrando alguns procedimentos de segurança para usar o fone, precisando se matar com o fone, né, não explodir em sua cabeça, esse tipo de coisa, tudo bem, alerta de segurança, o fone em si, vamos ver aqui, ele é bem bonito, o acabamento é bonito, o legal aqui que eu tô vendo de cara é que vem as duas bolinhas de cor aqui para indicar esquerda e direito, ele vem bem integrado no produto, então, a bolinha aqui de cor, ela vem dentro aqui de uma forma bem legal, apesar que esse aqui parece que tá mal pintado, tá saindo aqui um pouquinho a tinta, é, mas é legal o jeito que eles integraram esse aqui, ele é de plástico emborrachado, o pessoal reclamou em alguns vídeos que ele não era de borracha, mas eu posso sentir aqui que esse, o plástico dele é um plástico maleável, não é um plástico tradicional, justamente para dar mais conforto, é, parece de boa qualidade aqui o, o grillzinho do alto-falante, vem também falando esquerda e direito aqui no, na base dele, o cabinho parece ser legal, não parece ser um material tão resistente, mas também não parece ser um material que vai, não sei, intermediário, não diria que ele é tão resistente, mas também não parece que vai quebrar facilmente, essa parte que eu achei meio estranho, o fato de ser cinza a partir daqui, eu acho que devia ser tudo branco, é, a JBL no logo dela é cinza, então não tem isso como desculpa, é, mas também não é algo que eu deixaria de comprar o fone por causa disso, mas tirou um pouquinho da aparência premium dele aqui, se isso fosse, né, totalmente branco seria mais legal, até laranjado a partir daqui para combinar com o logo seria legal, é, então o pessoal ficou falando bastante sobre o que que era esse aqui, eu acho que esse aqui é a bateria, tá, eu acho que tem, talvez possivelmente tem duas baterias, não tenho certeza, ou talvez aqui é a plaquinha e aqui é a bateria, é, tem um ganchinho aqui para prender ele no, no próprio cabinho, eu imagino, não sei para que é esse ganchinho ainda, eu imagino que seja para guardar ele, você vai prender os dois aqui ó, é, apesar que talvez na solução mais inteligente teria sido magnetizar as pontas dele né, porque aqui você ainda vai ficar com fone relativamente grande ó, tem muito o que fazer, é, e se fosse magnético aqui a, os buds você podia prender os dois juntos, é, mas é isso aí, isso aí é a impressão inicial, é, aqui a gente tem um botãozinho de ligar, e aumentar e abaixar, ah, o legal é que aqui também você pode apertar, aumentar e abaixar o volume, e aqui tem uma portinha USB para carregar, eu sou muito suspeito dessas portinhas que vem assim, porque elas me parecem muito frágeis, no momento você pode estragar esse aqui, porque isso aqui é uma coisa que você vai usar o tempo todo, então deveria ter uma solução mais permanente aqui, mais robusto, já que é uma coisa que você vai apertar o tempo todo, tirar, colocar, né, é algo que você vai usar uma vez na vida, é, e aqui o buraco no microfone, é, então, por enquanto é isso aí, vamos ligar ele aqui para a gente ver como que ele, como que ele liga, então luzinha branca, azul piscando constantemente, já sei que ele tá no modo de parear, não ligo manual ainda, mas é a lógica pelos produtos Bluetooth que já conhecemos, e é isso aí até então, vou testar eles, vou usar e vou voltar com o que que eu achei, então vamos lá pessoal, vou começar pela parte boa, é, os fones são confortáveis, é, eles não tem, eu não achei um encaixe no ouvido, é, eles são bem leves, não parece que vão sair facilmente, então para quem quer usar esse aqui para exercício, é, talvez seja uma boa, é, eles são bonitos, eu ainda não gosto dessa parte cinza, mas é o que é, é, eu testei esses aqui mais para ver filme, então eu parei eles com a televisão Bluetooth, e a experiência foi o seguinte, é, coloquei eles, eles, não achei o som incrível, mas o som era bom, primeiro eu parei eles com meu celular, para ouvir música, o som é bom, mas nada próximo do que que você espera da JBL, é, o som é grave, mas o jeito que o pessoal coloca esse fone e mostra na internet, parece que é uma coisa absurdamente, realmente, assim, incrível, e não é, é, ele é grave, mas pelo lado ruim, os agudos não aparecem muito, é, ele é mais médio e grave, ou médio e baixo, é, os altos não aparecem muito, e, comparado com outros fones que eu já usei, é, eu tô falando fone de fio também, não só Bluetooth, é, não é nada que você espera de um JBL, uma marca que é tão famosa, e, que o povo fala tanto, eu conheço os equipamentos da JBL, então antes que os fãzinhos da JBL começem a encher o saco aqui nos comentários, gosto muito das caixas de som da JBL, é, as legítimas, né, porque tem tanta falsificada hoje, fica até difícil de saber qual que é a legítima, as legítimas são muito boas, é, só que isso aqui não é a propaganda que eles falam, é, pode ser que tenha fones muito melhores do JBL, tenho certeza que pelo menos aqueles que tampam a orelha são melhores, mas não é o caso desses aqui, é, o que que eu fiz pra testar isso? coloquei pra ver o filme, é, e eu percebi que eles ficam muito melhores quando você aperta eles no ouvido, então se você só encaixar ele no ouvido, ele não fica tão bom, se você pôr um pouco de pressão no fone, o som melhora muito, então pode ser por causa do formato deles, por eles não serem daqueles que encaixam dentro do ouvido, é, é, perde um pouco de qualidade, é, aí, como referência, eu peguei um fone genérico da Samsung que vem incluído no celular da Samsung, nada extraordinário, nada de marca boa, é um fone que vem escrito Samsung, genérico, e o som era praticamente o mesmo, eu diria que o Samsung talvez fosse até um pouco melhor, porque ele é um pouco mais alto e o agudo é melhor, é, esse aqui é grave, mas grave sujo e não é um grave limpo, é, não é um som tipo um som da Bose que é um grave, mas é, é, é um grave limpo, isso aqui é um grave sujo, é, a bateria, não consegui acabar com ela, mas não usei tanto tempo assim também, eu vi gente reclamando essa luzinha que fica piscando aqui, realmente essa luzinha fica acesa o tempo todo, é, incomoda, mas não chega incomodar o ponto de, de me atrapalhar, agora outra coisa que eu achei impressionante, pra mim isso aqui é feito pra você usar atrás do seu pescoço, não na frente, é, se eu coloco isso atrás do meu pescoço e deito, pra ver um filme, já dá interferência, já não funciona, e eu ouvi gente falando na internet que o alcance deles era incrível, que dava pra você pegar um rádio de não sei quantos metros, e eu levantei pra ir lavar a mão no banheiro e já não funcionou mais, é, já o fone já, assim, questão de, eu diria que um metro da televisão já não funcionou mais, é, ficava cortando, o áudio ficava ruim, então que alcance é esse, né, vocês vão inventar um milhão de desculpas diferentes, porque que isso aconteceu, ah, barreira, ah, não sei o que, mas a porta tava aberta, tava do lado da televisão e já começaram a cortar, é, então, o que que eu posso dizer, eles são, eles são bonitos, o pessoal fala muito o preço, ah, que é um preço bom, tudo bem, é um preço bom, mas é um produto da JBL, né, você espera um som incrível do negócio, que o som, assim, no mínimo, fosse ser melhor do que um fone genérico da Samsung que vem no celular, agora, antes de vocês começarem a querer massacrar nos comentários aí, lembrem-se que, esta é a minha opinião desse produto, é, se os fãzinhos da JBL que querem comprar o fone, e querem achar uma desculpa a comprar, tem milhares de reviews aí no YouTube de gente que recebe pra fazer, que recebe o fone de brinde pra testar, que, que ganha comissão, então, é, antes de vocês reclamarem no comentário, lembrem-se disso, essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, e eu não recebo pra fazer isso aqui, eu tô dando a minha opinião honesta, porque eu já vi tantos vídeos de produto que as pessoas só falam bem e não falam a, o real do produto, produto, provavelmente por estarem recebendo ou ganhando com isso, é, eu sempre coloco links aqui embaixo dos meus vídeos, que, que, que você acha o produto, eu posso ganhar uma comissão por você comprar o produto, mas eu falo a real do produto, tá, então quem, quem achar ruim, o que que foi, essa é a opinião sua, você pode amar a JBL, eu gosto muito dos produtos de JBL, e, acho que tem produtos muito bons, não considero esse um deles, tá, então, levem-se em consideração, pesquisem, antes de começar a reclamar aí, porque este canal é pra falar a real, não é pra agradar quem quer comprar o produto, é pra falar o que que eu achei desse produto, testando ele, beleza? Se vocês querem honestidade, clique no like, se vocês querem, pessoas que quer, vão te falar só o que que você quer ouvir, entra no site do fabricante, você vai ver só coisa boa, é, então, este foi o review do JBL, Tune 205PT, de Bluetooth, queria muito que esse fone fosse bom, mas, não foi o que eu achei, custei pra achar um fone que tivesse esse plugzinho aqui, é, no formato que eu queria, pra ser confortável, então, eu era o maior interessado que esse fone fosse bom, mas a qualidade do som dele não é bom, é, apesar de ser bonito, é, então, é isso aí, pra quem quiser um fone só pra usar pra fazer ligação, por exemplo, esse deve ser um fone bom pra isso, é, ou só, é só pra falar, eu não diria nem pra ouvir música, é, é um fone bom pra isso, provavelmente, eu não sei pela duração da bateria, né, porque pelo pessoal fala, esse aqui dura mais ou menos umas 4 horas sem carregar, depende do seu uso, então, talvez seja uma boa, é, mas, pra ver filme e ouvir música, não recomendo, é isso aí galera, beijo vocês na próxima. Tchau! Tchau!